Pois é, é, meio óbvio né, que jogos exclusivos iriam digamos flopar ou não vender tão bem assim no PC, eu sei que muitos vão argumentar, pera lá cara, mas são jogos antigos, esses números são bons, será cara, olha, na minha visão isso desvaloriza tanto, tanto uma marca, tanto um jogo exclusivo, enfim, você pode ver que os jogos que mais venderam são os que estão há mais tempo lá, e com o passar do tempo que os jogos foram lançando, não venderam lá essas coisas, porque você vê que alguns aqui, meu Deus do céu, é uma bizarrice, mas vamos lá, vamos lá, e isso aqui são dados vazados, porque a Sony virou uma várzea total, tá vazando tudo, é, não tem segurança nenhuma, enfim, vamos lá, na última terça-feira 19 surgiu uma enxurrada de informações secretas sobre a Playstation, divulgadas após um ataque cibernético ao estúdio da Insomniac Games, criadora das franquias Ratchet & Clank e Marvel Spider-Man. O vazamento inclui detalhes sobre futuros projetos da empresa, além de expor dados internos da Playstation, incluindo também as estatísticas de venda de seus jogos no PC. A Sony a partir de 2020 optou por uma nova abordagem em sua divisão de jogos, começando a disponibilizar alguns de seus exclusivos do Playstation para PC. Eu sempre falei isso no Xbox, vou falar do Playstation, a pessoa que ela não é consolista, ela pode simplesmente chegar e falar assim, ah cara, os jogos exclusivos vão sair para o PC? Eu não sou consolista mesmo, lá é tudo mais barato, vai esperar mais? Ou se a pessoa não liga para jogar no lançamento, foda-se, ela vai vender o console, ou sei lá, vai ficar parado ali em algum lugar e vai montar um PC. E eu te pergunto, a empresa vai lucrar o que vendendo no PC, se ela tem que dividir os royalties? Se ela vender aqui na PC, ainda é 100% dela lucro, porra. Vocês não gostam de falar de ganhos, de lucros? Porra. Fora que se o jogo for online, o pessoal do PC nem paga a assinatura. Mas enfim, né, eu sou maluco, mas tudo bem. Vamos continuar aqui, né. Apesar do sucesso inicial com os jogos como God of War 2018 e Horizon Zero Dawn, a empolgação dos jogadores de PC foi diminuindo com cada lançamento subsequente. Tendência essa confirmada pelo recente vazamento das informações. De acordo com o documento vazado, Horizon Zero Dawn e Desgone, que venderam 3.3 milhões e 1.7 milhão de unidades, respectivamente, lhe deram as vendas devido ao tempo que estão disponíveis no PC. Seguido aí pelo God of War com 2.5... Mano, o God of War vendia só isso, cara. Vendas ocupando a segunda posição. Outros jogos mencionados incluem o Marvel Remastered, o Charter de Coletâneo dos Ladrões, o Marlos Morales, o Sackboy é uma grande aventura, com suas vendas detalhadas a seguir. A gente vai dar uma olhada aqui e ver o quão patético é. Tirando o Horizon e o God, e talvez o Desgone, o resto foi tudo muito fraco, cara. E mesmo esses daqui que venderam bem, venderam bem, se você compara com... Mano, no Playstation esmaga as vendas. São jogos que na primeira semana já bate isso aqui. Não leva anos pra bater. Na primeira semana já bate isso. O Horizon Zero Dawn, por exemplo, se eu não estiver enganado, ele passou dos 2 milhões na sua primeira semana. O God of War, nos primeiros 3 dias, já passou de 2.5 milhões de 2018. Desgone, 1.7 milhão. Bagulho que levou, sei lá, deve ter levado um mês pra conseguir isso aqui ou menos. Ó, não precisa nem dizer do Spider-Man 2018, que é outro jogo também que bateu recordes aí. Nos primeiros dias já vendeu muito mais do que isso aqui. Foi 3 milhões, alguma coisa assim. Um Chartered, cara, um Chartered também que, porra, vendeu mais de 2 milhões nos seus primeiros dias. Olha isso aqui, cara. 480 mil unidades, cara. Isso aqui é patético, esses números. Isso aqui é patético. Aí eu te pergunto, vale? Tá valendo a pena por alguns trocados? Você humilhar as franquias da Sony. Cara, olha o Sackboy, cara. 62 mil unidades, mano. Acho que nem um jogo indie no Playstation ou Xbox vende tão mal quanto isso aqui, cara. Meu Deus, Sony. Acorda. Olha pra esses números horríveis, cara. Quando se compara com os números no Playstation, velho. Eu tenho certeza que se você pega isso aqui, ia matar a plataforma de vez. Mas se lança simultaneamente com o PC, não ia fazer muita diferença, não, cara. Juro pra vocês, né? E a galera do PC também vai piratear. E aí, a pessoa que sai do Playstation e vai pro PC, ela vai conseguir ter esses jogos de forma mais acessível ali, pirata. Ou se comprar, você não ganha a porra dos 100%. Vocês não gostam de falar que a empresa tem que lucrar? Isso aqui pra mim não é lucrar. Vai fazer um dinheiro extra? Vai. Mas cada vez mais vai desvalorizar a marca. Cada vez mais vai incentivar as pessoas que não tem uma biblioteca bem montada, não são consolistas, sair do console e ir pro PC. E não... A ideia da Sony era fazer com que o pessoal do PC viesse pro Playstation, mas totalmente ao contrário. Alguns meses de exclusividade não vai fazer, ou um ano, sei lá, não vai fazer as pessoas. Tipo assim, elas se esperam. Olha a galera aí que jogou GTA, ou Red Dead, por exemplo, do PC. Tiveram que esperar. Cara, isso aqui é patético, patético. Jogo então como saque boy, meu Deus do céu. Esqueci, tem o Mário Morales aqui. 420 mil de... Meu Deus do céu. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Continuando a matéria aqui, vocês devem estar sentindo falta, mas aqui, ó. Jogos recentes como The Last of Us Part 1, Returnal e Hacking Clank, que já estão também no PC, não foram incluídos devido à data dos documentos, que é aquela data de 2020, 2021, ou seja, máximo 2021, não tem mais do que isso. Esses jogos a gente sabe que só há pouco tempo no PC. Com a eminente chegada do Horizon Forbidden West Complete Edition no PC, permanece a dúvida sobre a eficácia desta estratégia da Playstation no mercado de PC. Estratégia zero. Zero. Fora que já vazou também, que os jogos como Spider-Man 2 já tem previsão para PC. O Venom lá, que vai lançar para Playstation, também já vai sair para PC, do Wolverine também, ou seja, é a estratégia para fundar a marca de vez, cara. É isso, é isso vai acontecer. Além de virar uma várzea total, patético, é isso aí, vai... cara, estressado, cara. Eu, sinceramente, é uma empresa que perdeu, assim, se eu falo, se eu não fosse consolista, que não tivesse montado a biblioteca, e não tivesse nada contra o PC, não olhasse o PC como uma plataforma de trabalho, eu teria ido para o PC. Sinceramente. Para que? Ah, posso esperar uns meses, um ano que seja, vai lançar lá uma hora, porra, do jogo. E vai lançar mais barato. Vai lançar, se você tiver uma máquina muito boa, vai rodar melhor que nos consoles. Com diversos modos que a comunidade vai fazer, com certeza. Então, sim. Fora que aqui, pelo menos até o momento, dos jogos lançados, por exemplo, esse Uncharted de coleção da 2, não tem online realmente. Eles tiraram. Mas eu fico pensando, na hora que eles começarem a portar jogos com algum online. Porque lá no PC você não paga, para jogar online. E a gente aqui tem que pagar. Tem essa também. Então, olha. Simplesmente decepcionante. Decepcionante a Sony ter essa estratégia. E que bom, cara. Que bom. Você pode achar, pô, nossa, mas você está sendo patético. Não. Do graças a Deus. Eu quero que flopem cada vez mais essas merdas no PC. Para ela tirar essa maluquice de querer portar seus jogos exclusivos para o PC. Porque uma das coisas que faz as pessoas quererem ter a porra de um videogame. Imagina, vamos lá. Eu tenho um Playstation aqui. Eu vou adquirir a Nintendo, por quê? Pelos exclusivos. Se os jogos dela não são exclusivos, para que eu vou adquirir a porra de um Nintendo? Você que tem Xbox. Né? Você vai comprar um Playstation, por quê? Porque os jogos aqui não rodam em outra plataforma. Se rodar em outra plataforma, tu monta um Xbox. Tu monta, tu pega o Xbox. Já tem o Xbox, monta o PC. E a galera do PC, que porra, hoje já é uma realidade. Os jogos do Playstation, tudo chega lá. Do Xbox, chega lá. Para que eles vão comprar console? Está tudo chegando lá. Fala assim, para que eu vou comprar o Playstation? Para que eu vou assinar a Plus para jogar online de alguns jogos deles? Simplesmente não vale a pena. Então, ou seja, ao invés de essa estratégia da Sony, ela acha que vai atrair público para que as pessoas comprem o Playstation para jogar com algum tempo de exclusividade? Ali no lançamento? Pelo contrário. Tu afasta, porra, do público. Caralho. As pessoas ficam com essa mentalidade. Pô, vamos ver até quando a Sony vai diminuir cada vez mais essa etapa de lançar para o PC. Porque, assim, é uma média de seis meses ou um ano, assim. Por exemplo, God of War, Ragnarok. Ainda não tem previsão de chegada no PC. Já passou um ano. Então, provavelmente, daqui a pouco, ali no início de 2024, eles vão anunciar God of War no PC. Ou também Horizon for Be the West no PC. Que já tem, no caso. Já foi confirmado. E jogos como The Last of Us Remake, que chegou seis meses e depois chegou cento e poucos, cento e cinquenta reais eu acho mais barato. Ainda é isso, né? Ainda taxa no meio da nossa bunda. Além de mentir, dizendo que ia ter uma gameplay parecida com o Part 2, ainda taxou 350 ali para as pessoas que acreditaram que ia ter a mesma gameplay e tomou no cu que nem eu. Então, assim, olha... Ah, cara, eu... Sei. Eu só fico feliz que está flopando. Os únicos aqui que você pode considerar que não seja um flop total é só o Horizon God um pouco desgonde. Porque até o Spider-Man com 1.3 milhões já floppa pra caralho. Vendeu pouquíssimo. E se você levar o pé da letra 3.3 milhões para, sei lá, 15 milhões que deve estar o Horizon Zero Dawn atualmente ou até mais do que isso, é um flop absurdo. Absurdo. Mas, enfim, é só a minha opinião e eu fico feliz que essas merdas estão flopando no PC. Não que os jogos são merda, tá? Porque eu joguei praticamente todos ali e são incríveis. Mas que bom que eles estão flopando na porra do PC a Sony parar com essa merda de querer tirar migalhas dali e desvalorizar a marca. Pelo menos no ponto de vista desvaloriza muita marca, desvaloriza os jogos exclusivos porque a maioria pode ter certeza que a maioria do pessoal do PC esses jogos poderiam ter vendido muito mais. Mas a galera lá vai piratear. Por quê? Porque não tem, não existe conexão online. Enfim, comenta embaixo o que você achou aí desses números. Você acha que são flops ou não. Porra, o Sackboy não pode dar pra dizer que é um flop. É inexistente, né? 62 mil unidades nem existe. Enfim, comenta embaixo no vídeo aí, deixa o like, compartilha e eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.